O sonho da minha mãe E o que ela queria Era que eu me tornasse um grande pianista Mas me diga o que me custou Se toda a minha vida ao piano levou Me recordo até a última estrutura Eu me tornei um escravo da partidura Tudo pela minha mãe, mas ela não melhorava Importa o quanto eu ganhasse, nunca bastava As últimas palavras, espero que morra Aquele momento, sua última recordação Oceano, alguém me socorra Escutar o piano, minha maldição Sem brilho no meu olhar Vivendo no automático Meu mundo perdeu o faco Tudo é monocromático Com uma partidura Com as letras de um piano Assim que eu tocar Vem se tem um oceano O momento em que eu te vi O mundo ganhou Tudo ao seu redor brilhou Nem senti, é o que eu senti Caio e como eu vou te acompanhar Se eu não posso mais tocar Mas agora eu entendi É pra você que eu devo olhar Sem fugir do meu passado Sem fugir do meu passado Sem fugir do meu passado Não posso olhar pra baixo Suas notas a me levar Você aqui comigo A música tem sentido Mas se eu não puder ouvir Dentro dessa escuridão A sombra da minha amante Essa é minha maldição Sem uma partidinha E sinto afogado no meu Eu sim queria te ajudar Mas o azulgado fui eu Foi uma sombra farrosa Que eu criei Pra fugir do passado Sim, eu sei Até no fundo de oceano A luz externa pode iluminar Isso tudo é o que minha mãe deixou pra mim Eu tenho o que sentir E a canção tocar E a canção tocar Dedilhado Dedicado A quem me fez voltar a tocar Será que a pude alcançar? Agora entende O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto E quem me fez voltar a tocar Será que a pude alcançar? Será que a pude alcançar? Caou e adoeceu O que sempre acaba assim Não entendo porque a música Sempre tira alguém de mim Eu não consigo mais tentar De novo vou me abandonar No escuro eu vou ficar Sem ter você aqui Tive que ver você partir Você ainda vive dentro de mim Caore Eu nunca vou esquecer você Eu sei que vai doer Eu sei que vai doer Abre sua carta e meu coração se abriu Nossa história começou com uma mentira em abril Oh, Caore Eu nunca vou esquecer você Eu sei que vai doer Mas E quando eu ouvir O vento soprar Sei que você vai estar aqui Dentro do meu peito Enquanto soar em mim A melodia A orquestra da vida Tem que continuar E quando eu ouvir O vento soprar Sei que você vai estar aqui Dentro do meu peito Enquanto soar em mim A melodia A orquestra da vida Tem que continuar Dentro do meu peito Dentro do meu peito Dentro do meu peito Detilhado Dedicado A quem me fez voltar a tocar Será que a kunne alcança? Agora entende O que eu senti Que quem me fez voltar a tocar